Oi! Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 17 anos e eu sou estudante do primeiro ano de Medicina. Então eu pedi pra vocês me mandarem lá no meu Instagram perguntinhas, os meus Instagram são esses daqui, o de estudo e o pessoal. Vão lá, me sigam que eu sempre tô postando coisas sobre Medicina, meus estudos, meu dia a dia, minha rotina. E eu pedi esses dias pra vocês me mandarem perguntas lá e eu anotei todas aqui. E agora eu vou responder. Porque vocês têm dúvidas. Então vamos tirá-las. A primeira pergunta foi, qual está sendo a sua maior dificuldade na Medicina? E eu diria que adaptação. Porque pra quem não sabe, eu tenho 17 anos, né, eu falei no começo do vídeo. Eu tenho 17 anos e eu saí do ensino médio direto pra faculdade. Então eu não tive nem algum ano de cursinho ou tentei outra coisa, não. Fui do ensino médio direto pra faculdade de Medicina. Então minha maior dificuldade é realmente a adaptação. Porque a rotina é completamente diferente e o tanto de coisa que eu tenho que estudar é muito diferente. Então a adaptação tá sendo bem complicada essa parte. Qual série teve mais dificuldade? Bem, eu acho que tá falando da escola, né. Acho que só pode ir falando da escola. Eu tive muita dificuldade no meu nono ano e no meu primeiro ano do ensino médio. Porque são fases, assim, de transição, né, esses dois anos. Mas se eu pudesse escolher um, assim, o mais difícil, eu escolheria o primeiro ano do ensino médio. Porque matemática e física, assim, praticamente acabaram comigo. Né, mas enfim, depois tem uma reviravolta com física aí que vocês vão estar sabendo daqui a pouquinho. É difícil estudar sobre Medicina? Não, não é difícil. Eu não acho difícil. Eu acho complexo. Tem muita coisa, são muitos detalhezinhos, muitos nomezinhos que você tem que estar sabendo tudo. Porque, assim, né, no futuro você vai estar salvando vidas. Você não pode brincar com os estudos na Medicina. Então, eu não acho difícil, não. Mas você tem que ter uma memória bem boa e você tem que estar bem disposto a aprender. Que aí se torna tudo muito incrível. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi... não sei. O que gosta de fazer no tempo livre? Eu gosto muito de ver filme, ver série, ouvir música. É isso, é normal. Eu não tenho nada de mais que eu gosto de fazer. Coisa de adolescente. Gravar TikTok. Sua pior lembrança do ensino médio. Foi no meu segundo ano do ensino médio. Eu tinha essa professora de física, que ela era a minha professora favorita. Eu aprendi a gostar de física com ela. E, assim, ela era uma pessoa incrível, muito inteligente. Mas, algumas pessoas na minha sala não gostavam dela. E algumas pessoas na minha sala também não gostavam de mim. Então, enfim. Teve um dia que a professora disse assim, Gente, vocês me veem aqui toda extrovertida. Vocês me veem, assim, toda aberta pra conversar. Mas, na vida real, né? Se vocês me encontrassem fora da escola, vocês veriam que eu sou como a Rafaela. Isso ela falou e apontou pra mim. E aí, eu fiquei feliz, né? Porque, assim, eu era bem introvertida. Eu não conversava muito com as pessoas. Eu não era muito de conversar, de bagunçar. Porque, assim, eu tinha perdido metade dos meus amigos quando eu entrei no segundo ano do ensino médio. E aí, ela disse isso e eu me senti confortável, sabe? Porque, nossa, se ela tava ali, ela é super inteligente, ela é professora de física, sabe? E ela tá dizendo que era como eu. Então, eu senti que ela tava me elogiando, de certa forma. Mas aí... Ai, calma. Teve uma menina na minha sala Que... Eu não sou amiga dela. Eu nunca fui amiga dela. Ela disse assim, Nossa, professora. Então, você é estranha e faz peça de teatro esquisita. Eu tô rindo, mas eu de nervoso. E, assim, na hora, eu não chorei, eu não falei nada, eu fiquei quieta. Até porque isso não é o pior xingamento do mundo, sabe? Eu nunca sofri bullying, mas... Foi um dos momentos quando eu percebi que eu não era querida na sala. Ninguém gostava de mim, sabe? Tava mudada, se não se esquece. Como foi o ensino médio? Pela resposta da pergunta passada. Vocês podem ver que não foi uma coisa muito agradável, né? Mas, assim... Foi em questão de notas, né? Vamos esquecer essa parte social. Vamos focar nas notas. No primeiro e no segundo ano do ensino médio, eu tive muita dificuldade. Eu tenho dificuldade em três matérias muito específicas. Filosofia, Química e Matemática. Essas matérias, assim, não me entram na cabeça. Não entram, assim, eu não consigo. Eu só consigo, nossa, depois de horas e horas e horas estudando um assunto fácil, sabe? E aí... Essas matérias pegaram muito pesado comigo no meu ensino médio. Eram as matérias que eu mais tirava nota baixa. Mas nas outras, tipo português, história, geografia, física, biologia, eu sempre tirava notas muito boas, conseguia ficar na média. Conseguia, né? Levantar ali o meu astral. Mas nessas três matérias, gente, eu não conseguia. E no meu primeiro e no segundo ano do ensino médio foi assim. E quando eu entrei no pré, eu achei mais fácil. O pré, na verdade, foi o ano mais fácil pra mim. Porque eu não sei. Eu não sei por quê. Mas foi. Eu gostava muito do conteúdo dos professores. Eu comecei a tirar notas altas até em matemática. Em Química, não. Em Química, não. Mas em Filosofia e Matemática eu comecei a tirar notas boas e... É, eu fiquei feliz. Foi legal. Foi basicamente isso, em questão de nota. Qual foi seu ano escolar predileto? O meu pré. E eu podia só dizer isso e pular pra outra pergunta, mas eu quero dizer o porquê. Assim, eu tinha muita confiança. Eu melhorei muito minha confiança no pré. Eu já gostava mais de fazer apresentações, trabalhos e coisas do tipo. Mesmo não tendo mais apresentações, eu aprendi a perder esse medo. Eu fui a Alice, eu fui a atriz principal, uma das atrizes principais de uma peça da escola. E foi enorme, lotou o teatro todo. O teatro aqui da minha cidade. E foram coisas que me deixaram muito feliz, sabe? Eu comecei a tirar várias notas altas, eu tava muito bem no teatro, eu tava muito bem na minha vida pessoal, eu tava muito bem. E foi um ano muito bom, um ano muito leve. Apesar de eu não ter uma relação muito boa com os meus colegas de classe, como eu já falei. Mas, é, no geral, fora isso, tava tudo muito bem e foi meu prêmio, foi o meu melhor ano. Como foi sua transição do ensino médio pra faculdade? Não foi não, ainda tá sendo bem difícil. Porque assim, a maioria das pessoas que estudam comigo, né, meus colegas de classe, meus colegas de curso, eles passaram algum tempo fazendo cursinho, ou tiveram outra formação, ou então só entraram na faculdade mais tarde. Sabe, assim, a maioria é mais velho que eu. Então, eles têm mais maturidade do que eu. Eu tenho 17 anos, eu sou adolescente ainda, eu acabei de sair do ensino médio, de uma rotina que não tinha nada a ver com a da faculdade, pra entrar numa faculdade de medicina, que é muito, muito puxada. Então, tá sendo difícil. Eu tô conseguindo tirar notas boas, manter... Me manter acima da média, me manter com notas boas de verdade, assim, notas melhores do que eu tirava no ensino médio. Pra você ver. Mas, mesmo assim, tá sendo difícil. Algumas vezes eu passo por momentos de muita ansiedade, muito... Eu fico muito nervosa e, às vezes, eu acho que eu não vou conseguir, mas... Eu fiz ótimas amigas na faculdade, né? Então, tá sendo difícil, mas eu tô lidando bem com isso. Qual o seu maior sonho? Algumas plásticas, né? Eu quero fazer rino, eu quero colocar silicone, eu quero fazer preenchimento. E eu não sei se conta como... Cirurgia plástica ou procedimentos estéticos, mas eu queria fazer alongamento de cílios, né? Eu quero me encher de plástica. E, a longo prazo, eu penso em fazer minha residência, né? Passar na minha residência. Eu quero passar na residência assim que eu acabar a faculdade. Igual eu fiz com o ensino médio. Acabei o ensino médio, entrei na faculdade. Eu quero acabar a faculdade e ir pra residência. E eu espero que eu consiga. Eu espero que dê tudo certo. E, a mais longo prazo ainda, eu penso em ter minha casa, dois filhos, um monte de cachorro, né? Tá casada, eu quero casa cedo. Então, assim... Ai, eu sou toda princesa da Disney, né? Adoro os negócios de romance. Ai, que coisa mais linda. Qual a especialidade de médio você quer? Da medicina, né? Eu penso em oncologia. Se eu pudesse escolher agora. Se alguém dissesse, você vai escolher seu especialidade agora e você vai fazer ela. Eu escolheria oncologia. Mas eu não sei se eu quero oncologia clínica ou cirúrgica. Porque, assim, não é tão fácil. Pra fazer oncologia, pra ser cirurgião oncologista, eu preciso fazer residência. Antes de fazer residência em oncologia cirúrgica, eu preciso fazer residência em cirurgia geral. E se eu quiser ser cirurgião, se eu quiser ser oncologista clínico, né? Eu preciso fazer, antes de fazer oncologia clínica, residência em si de oncologia clínica, eu preciso fazer clínica médica, residência, né? Porque clínica médica e oncologia e cirurgia geral são pré-requisitos se você quer fazer oncologia depois, né? Sendo que eu não sei se eu quero ser cirurgiã ou clínica médica. Se eu pudesse escolher agora também, eu escolheria clínica médica, porque eu ainda não tenho nenhum contato, assim, direto com a cirurgia. Então, eu escolheria clínica médica, mas aí só o tempo dirá, né? Então, vamos esperar aí pra ver. E é isso aí. Além da oncologia, eu também penso em psiquiatria, que é uma especialidade que eu tenho muito carinho pela psiquiatria, né? A questão... Não sei explicar. E todo mundo sabe que essas duas são minhas opções, mas se eu não fosse escolher nenhuma das duas, qual eu escolheria? Pra pediatria. Eu gosto que eu sou. Youtuber favorito, né? Eu tô falando aqui só de medicina de faculdade e nem falei de nada pessoal, né? Youtuber favorito. Bem, eu tenho três favoritos. E, assim, são três mulheres que me inspiram muito. E eu amo elas, são muito incríveis. Que são a Camila Caran. Óbvio, gente, que não gosta de Camila Caran, né? Pelo amor de Deus. A Camila Caran. E eu assisti a ela antes de eu sequer pensar em fazer medicina. Camila Caran, eu gosto também da Catarina Tourinho. Eu gosto muito dela. Ela é incrível, assim. Ela é muito engraçada. Eu adoro ela. E eu gosto da Beatriz Durans, né? A Branadense. Ela tá sendo minha youtuber favorita do momento. Eu tô revendo todos os vídeos dela. Dos dois canais. E, assim, ela é muito incrível. Eu gosto muito dela. Do conteúdo dela. Ela é... São minhas três favoritas, assim, de sempre. Mas a Beatriz Durans tá sendo minha favorita do momento. E eu tenho um relacionamento especial com os vídeos dela. E, por último, é... Sempre pensou em fazer medicina? Não. Eu já falei isso bastante no meu Instagram, na verdade. Sempre que eu faço essa caixinha de perguntas, todo mundo me pergunta se medicina foi o que eu sempre quis. Foi o meu sonho. Porque, assim, quando você entra na faculdade de medicina, você encontra muitas pessoas que sempre quiseram fazer medicina. Desde criança quiseram fazer medicina ou fizeram vários anos de cursinho só pensando em medicina. E sempre quiseram medicina, medicina, medicina. E a vocação delas é o que elas nasceram pra fazer. Mas comigo não foi isso. Eu passei meu pré inteiro. Na verdade, grande parte do meu pré, né? No meu pré-vestibular. Querendo fazer física. Enfim, eu queria... Era o que eu queria. Quando é pra ser, é, sabe? Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu penso que eu ia amar o curso de física. Mas não tanto quanto eu amo o curso de medicina. Como eu amo as pessoas. Como eu amo... Tudo da medicina, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo me imaginar em outra posição. Então... É... Não. Não é... Não era minha vocação. Não foi o que eu sempre quis desde criança. Não foi o que eu batalhei horrores pra conseguir. Porque, na verdade... Eu nem estudei pra passar em medicina. Quer dizer... Eu estudei pra passar em física. Não em medicina. Eu não tava estudando pra passar em medicina. Eu não pensava nisso. Mas, gente... Quando eu pensei que foi assim... Abriu um negócio assim nos meus olhos. Eu não consegui pensar em fazer nenhuma outra coisa. Então... Foi isso. É isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.